Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receitinha pra tirar todo o mofo do banheiro. Olha como está mofado. Gente, tá chovendo muito por aqui esses dias e mofou demais, demais mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz pra tirar todinho esse mofo. Olha só, vou precisar de água e água sanitária. Uma máscara e um óculos também. Pra não ter problema de cair nos seus olhos, né? Porque a água sanitária também é muito forte. Olha gente, já coloquei uma máscara. Eu procurei meu óculos GPI, mas ele não está ali. Vou tentar fazer sem o óculos mesmo. Coloquei uma escadinha aqui. Já coloquei a mistura da água com a água sanitária. Eu coloco mais água sanitária do que água, tá? E agora eu vou borrifar. Se por acaso eu ver que está espirrando demais, eu pego qualquer óculos ali e coloco. Vou subir na escadinha e já vou começar. Ó lá. Vou borrifar em todo o cantinho. O que tiver um mofo. Pra não perceber que o pé da lâmpada está muito mofado. Muito mesmo. Ó. Vai estar lá, Belinda? Tá, mãe. Vai estar lá com o cheiro de conforto. Ó. 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 Tomara que não esteja ainda na minha escadinha. Ai, Deus. Olha aqui. Vocês podem começar. Não sei se vocês já viram. Aqui já começou a sair, ó. Olha só, gente. Parece mágica. Olha só. Já está saindo, galera. Vou espirrar aqui dentro do bote agora. Tem que nem ficar muito. Eu deixei. Porque choveu demais esses dias, gente. Choveu muito. Olha só. Olha, podem ver que na parte da frente já está saindo, ó. Pocos minutinhos, gente. Eu falo que é muito bom. Muito bom mesmo. É uma ótima dica. Eu já fiz isso uma vez aqui. Uma vez me rofou bem pouco. Dessa vez, com essa chuva, vou pôr demais, gente. Demais mesmo. Ui. Está derramando aqui em mim. Meu Deus. Vou pegar o telefone. Lava a minha mão, que soltou aqui. E derramando em mim, né, minha mãe. Mas vou pegar o telefone. Vou mostrar pra vocês a parte que já saiu, gente. Estou precisando encaixar mais nos cantinhos. Mas vou mostrar pra vocês a parte que já saiu. Vocês podem ver que lá em cima, ó. Já saiu bastante. Vou mostrar pra vocês. Olha só, gente. Está percebendo? Esse lado aqui, ó. Em cima ainda tem que passar mais. Mas olha lá. Perceberam a diferença? Vou terminar de borrifar. Olha vocês verem limpinho, gente. E vou mostrar pra vocês. Ó. Foca nesse cantinho aqui, ó. Terminar de borrifar ele agora. Ó. Pegar a escada, que fica melhor. Tô querendo cair aqui. Gente, deu pra soar, hein? Olha só. Meu Deus do céu. Nu. Você tá doido? Vou mostrar. Me contem. O que vocês acharam? Olha só. Ali tá aí molhado ainda, tá vendo? Mas olha só a diferença, gente. Essas partes que estão mais escurinhas, porque ainda tá molhado. E é isso, gente. Se gostou, deixa seu like. Se inscreva no canal, que direto temos diquinhas. É isso aí. Vale a muita pena fazer isso com o mofo da sua parede, tá? Tchau. Tchau. Tchau.